Não tenho dados para justificar, mas acredito, e parece-me pela minha experiência e por aqui que vou falando com os meus pares, que realmente tem havido uma maior procura pelo exercício. Penso que a própria sociedade em si está a mudar nesse sentido. Acho que as pessoas mais da minha geração, gerações de 90 e por aí, já interpretam o exercício mais como uma espécie de melhoria de qualidade de vida, um símbolo de qualidade de vida e parece-me que a nossa geração já pode preocupar-se mais com isso. Nas gerações anteriores o exercício parece-me que ainda é visto um bocado como um luxo e por isso depende mais desse apoio da comunidade médica a nível de aconselhamento. Os mais jovens parece-me a mim que já procuram o exercício mesmo como um hábito de vida, seja em contextos negros ou grande parte das vezes até fora, portanto padel, futebol, seja lá o que for, mas tem mais esse tipo de preocupação, as pessoas assim um bocadinho mais antigas poderão precisar mais desse apoio a nível da comunidade médica. Eu acho que não íamos ter tempo para gravar todas as doenças que isso pode acontecer, até porque eu também não conheço todas, mas de qualquer das formas, o exercício tem um excelente efeito em termos de controlo e de potenciação do próprio sistema imunitário. Ou seja, o facto do exercício adequado ajudar ao sistema imunitário a estar mais forte, a partir daí o sistema imunitário, estando mais forte, é capaz de lutar contra muitas patologias e até mesmo controlar quando a pessoa já tem, porque existem questões que são crónicas, não é? Primeiramente algumas doenças autoinflamatórias e o exercício, se for adequado, em conjunto com uma boa alimentação naturalmente e bom descanso, pode ajudar a que o sistema imunitário consiga se precaver dessas, de várias doenças. E assim, em vez de estar a dizer doença à doença, acho que é mais um efeito mais global que o exercício pode ter em termos de potenciar as defesas do corpo relativamente a tudo o que seja uma ameaça. Certamente que sim. Quanto mais não seja, e depois as pessoas também pensam muito em termos de doenças, só nas doenças físicas, a concepção de saúde hoje em dia é entendida em três grandes vertentes, a vertente social, a vertente emocional, a mental e a vertente física. Nós normalmente só pensamos na física, mas é preciso também compreender que prevenir o facto de eu ir para o ginásio, por exemplo, e fazer exercício porque tenho uma doença cardíaca, ou tenho a tendência a ter algum problema cardíaco, então tenho que ter cuidado com o peso, nomeadamente com o peso, e tentar abaixar a quantidade de gordura. No entanto, ao mesmo tempo que o meu corpo está a ter os benefícios para essa doença, também está a ter benefícios noutros campos, nomeadamente a nível da saúde mental, por exemplo, porque o exercício produz substâncias que depois ajudam no funcionamento cerebral e no controle de alguns sintomas, por exemplo, depressivos, e que pode ajudar, ou seja, o próprio exercício. Podemos estar a tentar usar o exercício como uma arma contra uma determinada patologia, mas no entanto vamos ter benefícios noutros campos da nossa vida. Porque muitas das vezes há muitas coisas no nosso organismo que nós começamos a tratar delas se for numa fase muito avançada de alguns problemas, já não é só esse órgão que está a ser afetado, já é um conjunto de outras situações que nós temos de ter em conta, portanto é muito importante ter o exercício físico como um hábito de vida. Acho que é importante as pessoas treinarem porque se sentem bem e mesmo que não desfrutem muito, por exemplo, do contexto de ginásio, associar o trabalho que fazem de preparação física no ginásio com aquele tipo de atividades que gostam. Uma coisa muito simples, há pessoas que gostam de ser caminhadas na natureza, mas se eu for fazer uma quantidade, uma distância muito longa, andar a pé, com subidas e descidas, o meu corpo está a ser sujeito na mesma, a leis da física, que vão, entre aspas, deteriorar e colocar o meu corpo sob stress. Portanto, se eu pensar apenas em fazer uma caminhada, mesmo que seja devagar, mas tenho que subir ou descer montes de escadas, por exemplo, numa superfície irregular, nas Serras da Madeira, por exemplo, eu tenho que ter um corpo preparado para aquilo na mesma. Eu faço exercício físico regularmente, cerca de 4 a 5 vezes por semana, há dias fui fazer a caminhada do Cancel e fiquei dorito também, porque é simplesmente uma... Mas só fiquei dorito, se calhar se não tivesse essa preparação física, com a distância que fiz, poderia muito bem ter outro tipo de problemas e em vez de ser simplesmente músculos doritos, que em 2 dias ele está recuperado, podia ficar, por exemplo, com uma dor crónica no joelho, por exemplo. E, portanto, é importante as pessoas perceberem que o exercício deve ser um hábito, a forma como se faz também tem a sua importância, não é? Por isso é que precisam de ajuda de um profissional da área, nem que seja numa fase inicial, só para aprender a fazer as coisas bem feitas e o que é que é importante para essa pessoa ser feito. E, então, numa fase mais à frente, conjugar até aquilo que fazem em termos de preparação física para poder desfrutar melhor dos esportes que gostam de fazer e das atividades do dia a dia que gostam e que têm mais prazer. Sim, nos últimos 5 anos, fruto daquilo que tem sido também a minha maior especialização em doenças oncológicas, tenho cada vez mais pessoas que me procuram por causa disso mesmo. Portanto, diria que na minha realidade pessoal é mais o cancro. Portanto, efetivamente, os médicos que já viam o efeito que o exercício tem, tanto durante os tratamentos como após, cada vez mais começam a ver mais exemplos de pessoas da minha área que estão realmente capacitadas para trabalhar com esse tipo de patologia e também que começam a sentir mais confiança também em aconselhar as pessoas a procurar determinados profissionais para determinadas áreas. Depois, dentro da minha área profissional, há uns de nós que estão um bocadinho mais afeitos ao desporto de alta competição, outros têm mais afeitos a questões mais clínicas. A minha área é mais a parte das doenças oncológicas, embora eu tenha pessoas a treinar comigo, que felizmente não têm cancro e, portanto, sabemos também trabalhar com outras pessoas. Mas, efetivamente, o cancro é cada vez mais diagnosticado, os métodos de diagnóstico estão cada vez melhores, portanto, é normal também encontrarmos mais pessoas e mais precocemente, não é? Mas também acaba por ser bom, porque quer dizer que se está a ser detectado mais cheio, as possibilidades de cura também são maiores e depois não podemos pensar só na cura, que é como é que vai ser a vida da pessoa também depois da doença. Não é só salvar uma vida, é ver o que é que vai... Depois de estar curada, que felizmente há cada vez mais pessoas sobreviventes de cancro, também é preciso ver como é que vai ser a qualidade da vida da pessoa dali para a frente, indeterminado das condicionantes que tenha por causa de cirurgias e etc, e dos próprios tratamentos, mas é importante incluir o exercício como uma prática também para essas pessoas. Eu parece-me que a pandemia extremou um bocadinho os comportamentos, ou seja, quem já era fisicamente ativo procurou novas soluções, não é? Eu, no meu caso pessoal, como tenho a maior parte das pessoas treinando comigo, tenho uma condicionante clínica associada, grande parte das pessoas treinam comigo, precisam treinar, não é porque querem ir para a praia no verão, ou porque têm que acabar dentro de um vestido. Portanto, grande parte das pessoas têm essa necessidade. E portanto, na altura da pandemia, primeiro mês, dois meses, tivemos fechado e diminuímos. Eu optei por não dar treinos online, porque não consigo aplicar o nível de especificidade com a qual eu gosto de trabalhar, e então dei algumas orientações às pessoas, não sei ter pessoas novas, porque ainda não as conheci, mas as pessoas que eu já treinava, dei-lhes algum trabalho de casa para fazerem, mas não era pt. E então, a partir daí, vi que algumas pessoas quiseram continuar algum tipo de atividade em casa, ajudei-as nesse sentido. Mas quem não era fisicamente ativo, aí encontrou um motivo para também não o ser, porque era um perigo ir para o ginásio, quer dizer, quase que pensavam que era mais perigoso estar dentro do ginásio do que ir ao supermercado, onde toda a gente mete as mãos naquilo que nós compramos. Portanto, houve aqui realmente um... Estremou-se um bocado os comportamentos. E até penso que não é só no exercício, na sociedade já lhe várias coisas. A partir daí, parece-me que as pessoas, paulatinamente, foram procurando um bocadinho mais atividade física, e por inderência, numa atividade mais planeada, passando exercício físico. E aí, parece-me que sim, que as pessoas hoje em dia já estão a voltar a níveis melhores. Existem estatísticas em Portugal em relação a isso. Efetivamente, parece-nos que as pessoas já estão... Já estamos num nível quase pré-pandemia. Portanto, em termos estatísticos, parece que está melhor. O problema desta área, muitas das vezes, é... Não é tantas pessoas que vêm treinar, é quem é que continua a treinar passados seis meses. Portanto, é bastante importante que hajam políticas que apoiem o exercício físico, mas que também apoiem a qualidade desse exercício físico. Ou seja, que os profissionais sejam reconhecidos por maior investimento que fazem, por exemplo, na sua formação, que haja condições para que possam progredir nas suas carreiras, e que haja realmente esses apoios. Quando digo apoio, não digo apoio estatais. Digo apoio, às vezes, de dar formação aos profissionais, de criar uma cultura de maior exigência connosco mesmos. E, portanto, isso também vai fazer com que as pessoas que atribuam mais credibilidade e que se sintam melhor e que percebam realmente que o exercício é uma necessidade e não um luxo. Acho que uma pessoa que quer começar deve ter em mente duas vertentes do exercício. A vertente do prazer e a vertente do cuidar do corpo para poder ter prazer a fazer. Ou seja, se eu sou uma pessoa, há muitas pessoas que dizem que não gostam de exercícios fechados, preferem o ar livre. Tudo bem. Mesmo o trabalho que se faz ao ar livre, seja jogar futebol, paddle, trail, as modalidades mais em voga, não é? Ou mesmo jovens, que são mais afeitos em modalidades como basquete, handball e futebol também. Eu diria que é importante percebermos que aquilo que o trabalho que se faz no ginásio é uma preparação do organismo para poder fazer aquilo que nos dá mais prazer, de forma mais consistente, sem termos de correr riscos de lesão. Até porque? Porque o desporto está cada vez mais competitivo, os níveis são cada vez mais altos. E o facto de haver um aumento da competitividade e um aumento do nível de jogo, significa que nós vamos ter que usar o organismo numa intensidade também mais alta. Ora, se nós temos trabalhos, e mesmo as crianças na escola, que somos cada vez mais sedentários. E depois de repente, ali numa hora do nosso dia, vamos fazer uma coisa, que como se estivéssemos a fazer exercício e preparados para aquela atividade diariamente, há muita coisa que pode correr mal. E, portanto, aquilo que eu diria o meu primeiro conselho é compreender que o trabalho que é feito em ginásio é um trabalho de habituação do corpo e preparação do corpo para depois mantermos no nosso dia a dia atividades que nos dão mais prazer. Outra questão importante, para que isso aconteça de forma ideal, é importante fazer uma boa avaliação inicial. E nesta avaliação nós vamos conhecer quem é a pessoa. E quando se diz quem é a pessoa, não é só o nome, a idade, ou se tem um passado desportivo ou não, que é o que normalmente se fazem nos questionários. Por uma pessoa em cima de uma passadeira, ou em cima de uma balança, também diz-me um pouco, por exemplo, até onde é que deve ser o agachamento daquela pessoa. Se para aquela pessoa deve fazer, por exemplo, aquele exercício de sprint com alteiras, ou se deverá fazer numa máquina. E a resposta a estas questões que um treinador tem que se colocar, a resposta a isso está no processo de avaliação. Portanto, a própria avaliação também tem que ser um processo muito criterioso e individualizado. A partir daí conseguimos encontrar, ok, eu sei que quero perder peso, eu sei que quero aumentar a massa muscular, normalmente é o que as pessoas pedem, ou até que quero só me sentir bem. Seja lá qual for o objetivo, o caminho que é escolhido depende de quem é a pessoa. Portanto, eu posso ter um objetivo, mas também tenho que considerar como é que está aquele corpo daquela pessoa, para perceber por que caminho é que eu vou levar aquela pessoa para chegar a esse objetivo. Portanto, o processo de avaliação também é importante. Neste sentido, é importante ser acompanhado, nem que seja numa fase inicial. E as pessoas às vezes têm a ideia que o peito é luxo, e que, no entanto, por exemplo, se precisarem de um fisioterapeuta, eu creio que as pessoas não compram uma máquina de tratamento, se fazem em si mesmas, não é? Eu sei que preciso de levar vacinas, mas normalmente preciso de um enfermeiro que me faça isso. E, portanto, é a mesma questão que se coloca no exercício. É uma questão, às vezes, de investimento em si mesmo, não é? E aqui há várias vertentes. As pessoas não têm que treinar três vezes por semana com o PT. As pessoas não precisam de treinar sempre uma hora. Eu, às vezes, tenho pessoas que faço avaliação, prescrevo algumas orientações de treino, e, às vezes, as pessoas até treinam em casa, se for uma pessoa que eu acho que tem autonomia para fazer isso. Se não for, vou tentar encontrar uma solução que seja financeiramente possível para aquela pessoa, mas que, acima de tudo, mantenha a qualidade do processo avaliativo, prescrição de treino, orientação de treino. Às vezes, até as pessoas podem começar, durante algumas sessões, com o PT, e depois transitar cada vez mais para a fase de maior autonomia, até o ponto em que, por exemplo, eu tenho pessoas hoje em dia que treinam noutros jenários e só treinam comigo pontualmente, só para ver ali uma outra questão do treino que não está a correr tão bem, que não se sentem tão bem, ou para mudar o plano de treino, porque já estão a fazer aquilo que já deixou de fazer efeito. Portanto, há aqui vários contextos possíveis. Não tem que ser tudo muito caro, mas a qualidade tem que estar lá. E, essencialmente, compreender que o prazer é importante. Embora eu seja um defensor, acerre-me do trabalho de força, compreendo que há pessoas que detestam. E também não podemos impingir nada às pessoas, tem que ser uma coisa que seja adequada. Portanto, volto à primeira questão. É importante preparar o organismo através do trabalho de força e de resistência e ir aumentando a capacidade do corpo para poder ter prazer. E uma pessoa, quando tem prazer a fazer exercício físico, é mais provável que mantenha essa atividade ao longo da vida. Uma sociedade mais ativa vai ter menos problemas de saúde e com menos problemas de saúde não é preciso o governo gastar tanto dinheiro em saúde, por exemplo.